Eu iniciei no clube semiprofissional que tinha em Laguna, Campeonato do Sul de Santa Catarina. E na família tinha já três irmãos meus, que já eram profissionais, já jogavam, eram maiores de idade, eu era o menor. Então ali eu comecei a iniciar a minha carreira, onde eu fui parar no Rio Grande do Sul, onde o meu irmão já estava jogando no Grêmio Porto Alegrense, Figueiró, meu irmão Mazélio. E esse meu irmão, ele fez carreira no Grêmio, teve uma carreira brilhante. E quando eu tinha que servir o Exército Brasileiro, optei para servir em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, justamente porque o meu irmão já estava lá. Quando eu cheguei, eu ia servir o Exército Brasileiro, eu já estava completando 18 anos de idade. Então quando eu cheguei em Porto Alegre, eu me apresentei no Quartel General e dei o meu nome ao soldado que me atendeu. Perguntou o meu nome, eu falei, Mengal Figueiró. Aí ele pegou, me mandou aguardar que ele já viria me atender de novo. Só que em vez de vir um soldado, veio um sargento. Aí o sargento olhou para mim e perguntou, como é o seu nome? Meu nome é Mengal Figueiró, já falei aí. Aí ele olhou, olhou para mim e falou assim, Figueiró? É, você é irmão do Figueiró que joga aqui no Grêmio? Eu sou irmão dele. Aí ele assim, você joga? Você joga futebol? Jogou, eu jogo agora, entendeu? Aí foi quando ele falou, olha, o negócio é o seguinte, eu sou responsável pelo campeonato interno de futebol aqui dos quartéis. E eu estou formando um time. Então eu vou precisar de jogador e eu, vaga aqui não tem. Mas eu vou dar um jeito para conseguir uma vaga para você aqui no Quartel General, tá bom? Então, assim, eu fiquei muito agradecido. Então eu fiquei pensando assim, a minha carreira realmente já começou a brilhar desde esse momento. Eu fiquei dois anos no Aimoré de São Leopoldo, onde a gente conseguiu o vice-campeonato gaúcho. Que era um campeonato muito difícil. Acabou o campeonato gaúcho, a gente foi vice-campeão gaúcho. Eu fui considerado o melhor volante do futebol gaúcho. Acabou o campeonato, fim de ano, eu ainda me lembro até hoje. Se eu não, se eu não, a minha carreira não for assim para frente mesmo, eu vou parar. Vou arrumar uma outra profissão qualquer. Porque era muita dificuldade que a gente estava tendo. O Aimoré não tinha condição de chegar todo mês e pagava, mas demorava. Então, eu estava havendo muito problema particular. Mas, de repente, chegava, eu não sei como aconteceu, eles descobriam o meu endereço, tudo. Recebi telegrama do Palmeiras e do Corinthians. Anunciando que vinha o emissário para conversar comigo. Entenda bem. Um telegrama do Palmeiras e um telegrama do Corinthians. Que ia conversar comigo a possibilidade de eu vir para o futebol paulista. O Santos foi o único time que não mandou telegrama. Mandou um emissário direto. E esse emissário chegou na hora H, conversou comigo e resolveu o problema para eu vir jogar no Santos Futebol Clube. Se chama esse emissário, se chama Arnaldo Figueiredo. Entendeu? Aí cheguei no Santos, a minha estrela começou a brilhar cada vez mais. O Santos estava numa época que já estava sendo reconhecido, entendeu? Não internacionalmente, mas dentro do país o Santos já era uma equipe muito forte. Com a ida do Pelé em 58, que o Brasil foi campeão mundial, então o nome do Santos começou a se destacar mundialmente. Foi quando eu cheguei em 60, incorporei no plantel, então a minha carreira começou a brilhar totalmente, até chegar na seleção brasileira mundial de 1962. A primeira lembrança, eu era ainda, propriamente, eu tinha o quê? Uns 10, 12 anos, que a gente perdeu a Copa do Mundo em 1950, entrei no Maracanã com os Uruguai. Então isso aí ficou gravado também na minha memória. Eu era ainda garoto, mas eu ainda me lembro muito bem. Foi uma decepção geral. O país ficou em silêncio, o povo, porque a seleção brasileira era formada com grandes jogadores, jogadores de alto nível, e começou já goleando as seleções adversárias. Então a gente estava crente que a gente ia ser campeão mundial. A gente estava contando vitórias antes do tempo. Coisas que a gente não pode agir dessa maneira, né? Porque futebol se ganha dentro do campo, depois dos 90 minutos. Então aquele favoritismo influiu muito na nossa seleção brasileira e ajudou psicologicamente a seleção do Uruguai. Eles ficavam quietinhos lá, ignoravam, o torcedor brasileiro ignorava a seleção do Uruguai. Aí depois aconteceu o que deu, né? Me lembro muito bem, de 58, a seleção brasileira não estava muito, o povo brasileiro não estava acreditando muito na seleção brasileira. Porque a gente já tinha perdido a Copa de 50, perdeu a Copa de 54. Então a seleção brasileira saiu daqui completamente desacreditada. E foi disputar na Suécia. E a gente acompanhou porque a gente é brasileiro, tem que acompanhar. Mas dizer que a gente estava acreditando muito não estava, devido a esses fracassos que teve. Mas, graças a Deus, pela organização que fizeram no futebol brasileiro, sanaram muitos erros que tinha. A seleção brasileira saiu daqui desacreditada. Também desacreditada pelos europeus, que não deram a mínima para a seleção brasileira. Então, o que aconteceu? Quando eles abriram os olhos, a seleção brasileira estava na decisão para disputar o campeonato mundial de 58. Onde eu acho que, para mim, foi a seleção que está gravada na minha mente como a menor. Eu não digo assim, tecnicamente, mas pelo ambiente, no momento que estava, foi uma seleção que eu acho que foi delas todas que me se destacou mais, para mim. Foi em 62 jogos amistosos. Jogos amistosos antes da preparação, né? Então, era testado. E eles faziam um teste rígido. Se o jogo era em São Paulo, a seleção brasileira em São Paulo, eles escalavam o jogador, não de São Paulo, escalavam o jogador de fora. Aconteceu isso com a gente no Rio de Janeiro. Nós entramos para jogar contra o país de Gales. O time da seleção brasileira estava todos os jogadores do Santos. Cotinho, eu, Pepe, Zito. Justamente eles faziam isso para você sentir a reação do jogador. Porque o carioca quer ver o jogador dele na seleção. O gaúcho também. O paulista, a mesma coisa. Mas eles faziam o contrário. Eles colocavam... O jogador paulista para jogar no Rio? No Rio. E o que que acontecia? Quando anunciava a escalação, Cadê o Didi? Que eu jogava no lugar de Didi. Faixa? Cadê o Amarildo? A Imoré Moreira. Cadê o Amarildo? Era o Cotinho que estava no lugar dele. Então existia esse... Para você já ser interessado. Realmente como é que a gente ia proceder lá dentro do campo. Porque a resposta... Entendeu? Então era assim realmente que os dirigentes, os treinadores faziam para analisar, para avaliar, né? Para avaliar o jogador para ser testado. Realmente eu não esperava de ser convocado. Porque apesar que eu estava se destacando no time do Santos, E o time do Santos naquela época estava conseguindo títulos e mais títulos. Mas eu via uma possibilidade muito difícil. Porque havia muitos jogadores de grandes qualidades técnicas na minha posição. Era Benê, era chinesinho. Inclusive o gesto estava começando. Então eu achava que seria realmente muito difícil. De eu ingressar, de ser convocado para a seleção brasileira. Mas é que nem eu falo. A minha estrela realmente... Eu não sei se foram os meus antepassados que me iluminaram. Então eu fui lembrado... A CBD me convocou para seguir para a seleção de 62 no Chile. Eu fui convocado. Não só eu, como Coutinho, Pelé Nem Se Fala, Pepe, Zito, Mauro, Gilmar. É um ambiente cheio de responsabilidade, né? Você está representando o Brasil. Então, a gente já tinha um fator já bem melhor para nós. Porque a seleção já tinha sido campeão em 58. E a maioria dos convocados já tinha participado dessa seleção de 58. Então havia uma certa tranquilidade nessa parte. O único dos novos que eram, eram eu, Coutinho, o próprio Amarildo, Jurandir. O senhor chegou a jogar algum jogo em 62? Oficialmente, não. É porque não tinha substituição. Não existia substituição. Quem entrou, entrou e ia até o fim. Aí vocês ficavam na arquibancada. Na arquibancada assistindo. O boleiro é uma raça danada, sabe? Até hoje. O boleiro é boleiro. O boleiro não é brincadeira. Então, e na minha época é a mesma coisa. Tinha aqueles jogadores que realmente tiravam sarro. Brincava. Fazia parte. E desses elementos que eu me lembro muito bem, era que se destacava nas brincadeiras, eram o Djalma Santos, o Garricha, o Coutinho e o Pepe. Essas figuras aí, eu vou te contar, rapaz. Você tinha que ter uma paciência de filó, porque eles te gozavam mesmo, ao ponto que a gente tinha hora que a gente ficava com raiva. Quem era o alvo principal dele? Ah, quem era o alvo? Era eu. Mas só que eu era diferente. Eu não apelava nem nada. Eu ainda ajudava na brincadeira, né? Mas tinha outros que já reagiam ao contrário. O Coutinho conta uma história que o senhor dormiu em cima das malas do motel. O Coutinho, eu vou te contar, tem uma memória, mas uma memória impressionante. Ele, até hoje, com a idade que ele tem, ele é mais velho que eu. Mentira, eu sou mais velho. Mas ele tem uma memória muito boa, porque ele lembra quase de todos os acontecimentos aqui que existiam nas excursões, não só do Santos, como também da seleção brasileira. E o Garricho era uma coisa impressionante. O Djalma Santos, idem. O Djalma Santos chegou ao ponto de dizer para o nosso grande Geraldo Bellini, que partiu para o mundo espiritual agora, dizer que o Bellini foi cortar um bife, um bife lá em Quipuê, onde ele estava hospedado. Ele, na hora da gente, ele foi cortar um bife, ele quebrou o prato. Tão forte que ele era? A força que ele fez, ele quebrou o prato. O senhor lembra de alguma história que tinha, você falou que ficava com raiva às vezes. Você lembra de alguma história que alguém fez com você, que você ficou... Ah, eu, eu, mas não adiantava ficar com raiva, não adiantava. Tinha que entrar na brincadeira. Tinha que entrar na brincadeira. Porque se você ficasse com raiva, era pior. Aí mesmo que eles... Isso era bom para o grupo, né? Mas é claro, criava um ambiente saudável, um ambiente alegre, um ambiente bom. E era brincadeira mesmo. Ninguém tratava de ofender a moral de quem quer que seja, entendeu? Era uma brincadeira sadia. Mesmo sendo aqui dentro do nosso país, e os intercâmbios que existem aí já, de jogadores brasileiros que já estão enfronhados lá, já estão se adaptados ao futebol europeu, coisa que na nossa época também não acontecia muito, mesmo assim, mesmo assim, é uma Copa... Ah, o Brasil vai ganhar. Não pode falar isso. Porque tem seleções muito boas, muito fortes. Então, o Brasil tem jogadores bons? Tem. Tem jogadores bons que dá para fazer um bom campeonato mundial. E como torcedor, estou acreditando, mas tem que ter firmeza, porque não vai ser fácil. Antes, a gente fica naquela ânsia, né? Aquele nervosismo, tudo. Mas, a partir do momento que você entrar lá dentro, você tem que esquecer tudo isso e tratar de jogar. Entendeu? Esquece o nervosismo, esquece a barriguinha rocar. Entendeu? E esquecer tudo isso. E quando eles entrarem ali dentro, acabou a ansiedade, acabou... Agora é jogar futebol. O futebol, realmente, nessa parte, até que mudou um pouco, né? Na minha época, era um futebol mais técnico, né? Entendeu? Não era um futebol que nem tem hoje um futebol força. Na base do... Como se diz? Da correria. Entendeu? O preparo físico que estão dando hoje para os jogadores, na minha opinião, eles estão correndo mais do que a bola. Entendeu? Na minha época, a gente fazia a bola correr. Hoje, o jogador está correndo, às vezes, mais do que a bola. Então, é um futebol muito veloz, muito corrido. Era difícil você dar um carrinho em um adversário. Atropelar um adversário. Você fazia falta, mas tinha que saber fazer uma falta, usar o corpo, tirar fora. Entendeu? Então, aí você vai perguntar... Então, você não ia jogar nessa época. Eu ia jogar até melhor. Porque era um futebol força, eu tenho altura. Era só ter mais preparo físico, eu ia jogar até mais. Tem, tem. Outro dia, eu sempre vejo jogos. Tanto aqui no Brasil, como no Europeu. Eu vejo. Tinha dois jogadores, não sei qual é a equipe que tinha, alto, magrão. Esse volante, ele não errava um passe, rapaz. E não era um jogador veloz, rápido. Ele pegava a bola e pum. Pegava a bola e pum. Aí eu fiquei olhando assim, olha. Era o meu estilo, mais ou menos, que nem esse africano. Dois volantes africanos. Jogamos em 1963, na excursão na Europa. Foi uma desorganização muito grande da CBD. E o Santos já estava há 40 dias na Europa. 40 dias. Acabou aí, veio a convocação da seleção para fazer mais 30 dias na Europa. Quer dizer, a gente estava, realmente, a condição física nossa não estava muito boa. E os resultados não foram bons também. Na verdade, seja dito, a única partida que realmente a gente fez com um brilhantismo muito grande foi quando a gente jogou contra a Alemanha e a seleção formou o ataque inteirinho. A seleção formou o ataque inteirinho do Santos. Doval, Mengalvo, Cotinho, Pelé e Pepe. E ganhamos o jogo de 2 a 1. Eu não posso botar Santos em primeiro lugar porque eu estou me desfazendo da minha cidade onde eu nasci. Laguna. Mas Santos foi tudo para mim. Foi tudo para mim, Santos. Aqui eu me consagrei. Aqui a minha família, tanto quando eu era solteiro, o Santos foi tudo para a minha família. Aqui eu casei, minha esposa é santista, minhas filhas são santistas. Então eu tenho que agradecer ao Santos. Tudo isso aí, o que realmente eu meti no futebol. O meu muito obrigado, Santos Futebol Clube. Tchau.